Eu achei interessante vocês pedirem esse tema, o tema Saúde do Homem, quando o professor Enélio conversou comigo sobre essa demanda de vocês, eu lembrei que a gente tem atividades aqui nas disciplinas de Políticas Públicas de Saúde, a gente aborda a Política Nacional de Saúde do Homem e também a gente fala isso em saúde coletiva. E aí eu fui lembrando outros conteúdos relevantes. E se vocês tiverem dúvidas, depois do final a gente fala. Então o objetivo da nossa conversa é escrever os dados a respeito da formalidade que esse período viu, acho que ali são as particularidades dos últimos anos, levantar os resultados de pesquisa, de citação e outras pesquisas que eu venho desenvolvendo, refletir sobre o peso da importância dos agravos de saúde mental desse grupo e levantar as possíveis estratégias e ações que possam contribuir para o enfrentamento dessas situações. Só para a gente lembrar, uma coisa que chama muita atenção, quando a gente fala de saúde ecológica, sempre se fala de novembro azul, quando se saúde ecológica, se são isso. E na verdade não é só isso, quando a gente fala de saúde ecológica. Então novembro azul foi um movimento que teve início de 2003 na Austrália, para chamar a atenção da prevenção diagnóstico do câncer, do próstata, principalmente, e se remete ao meio de autocombate a esse tipo de tumor, é um tipo bem como um dos homens. Mas lembrando que o homem não é só no próstata, a gente vai ver isso naquela época. O importante é que a gente tem um olhar mais completo, assim como a gente viu na primeira mesa da exposição, riquíssimas colocações dos palestrantes. Nós devemos pensar que saúde, ela não é algo pontual, nem mais só a ausência de doença. Muitos de vocês que fizeram me estipular isso no outro hoje, vão ver esse paradigma que se mantém ao longo do mundo, o espírito todo falando de doença, falando da bactéria, o pírus, o protozoário, e esquecem de vários outros aspectos que compõem o termo de saúde. Então quando a gente vai falar, por exemplo, de saúde do homem, vai muito além de uma próstata, e vai muito além de outros problemas que a gente sabe que são poucos, muito mais ruins. Então a gente envolve a vida hoje no ano, vocês vão ter a base, como a palestrante falou anteriormente, dá bem, se você tem uma boa base da sua faculdade, você vai entender tudo e você vai ser muito bem sucedido na carreira. A gente tem que falar muito no ambiente também, a gente vai se aprofundando, se aperfeiçoando, estudando até chegar ao meu histórico, onde eu fui escutando a parte que fala sobre o meio ambiente, a interação com o meio ambiente, mas eu fui procurando ligado aí, o maior que o outro que está pegando o som aqui, estamos em cima do outro na pilha, então deve estar engraçado. E os serviços de saúde, a organização de serviços de saúde, como serviços de saúde se organizam para atender esse público também, você é muito importante, você tem os representantes, faz representantes, você tem que falar também, e o estilo de vida. Então, esses itens e seus sub-itens que estão relacionados aí, fatores hereditários, espécies psicológicos, tudo estão envolvidos na saúde do homem, assim como na saúde da mulher, na saúde da criança, saúde do adolescente, por aí vai. Uma coisa interessante para falar é que vocês vão ver muitas coisas que eu faço pesquisando. Eu sou professor de saúde coletiva. A saúde coletiva estuda os grupos humanos. Então, tem muitos estudos com crianças, adolescentes, trabalhadores, homens, por aí vai. E como eu gostava que está a área de saúde do trabalhador, tem essa formação específica e gosta mais da parte mental. É, a gente assistiu lá o movimento da faca de pilha, foi muito legal. Os barulhinhos saíram todos aqui. Aí, o que eu acho mais interessante para a gente falar disso, né, é que essas pesquisas, elas trazem resultados no longo de investimentos do nosso tempo, o tempo de vida, né, que a gente está gastando ali, querendo mostrar alguma coisa e levar esse conhecimento para a sociedade. Então, por ser um departamento materno-infantil e psiquiatria, que tem uma formação na linha de saúde do trabalhador, estudar estresse, burnout, saúde mental, então minhas pesquisas são mais dessa área. Então, é para ficar claro nisso, senão vocês vão ficar assim, nossa, ele estuda isso, ele estuda isso também, ele estuda, porque são grupos humanos. Então, você estuda a saúde coletiva e você acaba estudando vários grupos humanos. Aqui, só de curiosidade, quando a gente começar a falar, o perfil das causas de internação no Brasil relacionadas ao grupo masculino. Então, a gente tem mais comum, em primeiro lugar, as causas externas, a gente vai falar de cada uma delas, óbvio, porque eu vou falar o mais rápido possível. As doenças do aparelho vestido, doenças do aparelho circulatório, respiratório, parasitárias, transtornos mentais, doenças do aparelho germinário e, por último, neoplasias, novembro azul. Lembrou? Está vendo? Agora a colocação. Então, as causas de internação são essas. Agora a gente vai falar sobre as causas de morte, os óbitos. Então, a gente tem doenças do aparelho circulatório, primeiro, causas externas, não sei se vocês sabem, mas causas externas são violência, acidente de carro, suicídio, causas externas. Doença do aparelho circulatório, depois neoplasia, doença do aparelho vestido e doença infecciosa e parasitária. Então, em primeiro lugar, são as causas externas. Então, são 146.038 óbitos estudados em 2020. Aí vocês vão falar, o que se dá em 2020? Infelizmente, o DataSus, quando ele gera lá as tabelas, é tudo defasado. Nunca tem do ano que você está, ou do ano anterior. Então, isso acontece muito. Para a gente, quem é que tem ideologista que trabalha com dados, a gente fica sempre estudando algo do passado. Mas isso faz um retrato, um retrato próximo do que a gente tem. Então, agressões, é um destaque para a violência, uma característica muito público masculino, né? O senhor poderoso, o cara que não aceita levar as apoio para casa, etc, etc. E outras questões culturais que a gente vai falar daqui a pouco. Segundo lugar, a doença do aparelho digestivo. 66 mil mortos no ano 2020. Principal causa. O vencedor fígado. Por que será, hein? É um dos projetos que eu tenho no nome, vocês viram, mas uma professora da Anissa apresentou o porquê será. Então, a gente já sabe mais ou menos o porquê que tem essa quantidade de mortes relacionadas para o digestivo, principalmente atacando o fígado, né? Cirrose hepática. Terceiro lugar, as doenças do aparelho circulatório. Você tem 357 mil óbitos em 2020, doenças esquérmicas de coração e cérebro. Lembrando que a gente teve, em 2021 para cá, o acidente vascular e cepálico voltando a ser o que mais mata. Antes era um infarto, as doenças cardíacas, aí voltou a ser o acidente vascular e cepálico. E muitas pessoas insistem em me chamar de AVC, que é AVR, onde acontece a evocagem e você morre. Que é o encefal. O encefal, né? O cérebro seria a maneira de falar. Em quarto lugar, doença do aparelho respiratório. O que teve destaque foi o quê? Que a gente já sabe, pandemia, covid-19. Cerca 230 mil óbitos fora do que foi subnotificado, que a gente não soube, né? Isso é algo interessante, afetando o público masculino. Em quinto lugar, doenças infecciosas e parasitárias. Cerca de 267 mil, mais 230 mil óbitos no ano de 2020. E aí, de novo, aparecendo a covid-19. Em sexto lugar, as doenças mentais. Uma das coisas que eu mais estudo. Então, o destaque é para depressão e ansiedade. Inclusive, hoje é o fim, vai aparecer um QR Code ali, que é uma das pesquisas que eu fiz aqui, com apoio da coordenação na época. Não é, porque eu sou da talentamento aí, vou entregar para ela, simbolicamente, os resultados de uma pesquisa que foi com vocês. Não vocês, não é, porque vocês não estavam aqui em 2020, mas o resultado de pesquisa da parte fundamental dos acadêmicos aqui da UF e também lá da UFRJ. A professora Cláudia, que está aqui também, passou essa pesquisa, ajudou muita gente lá com a coordenadora da UFRJ também. E é importante falar de substâncias ambientais? Sim, porque o que o homem faz com ele se sente estressado? Ele vai beber, utilizar substâncias tóxicas, tomar muito remédio, quando sente dor. E a mulher tem outra forma de extravasar a sua forma de estresse. Ela vai colocar para fora, ela vai conversar com outra colega, ela vai conversar com a amiga, ela vai fazer a unha, tentar o cabelo. O homem não, ele vai querer brigar, ele vai querer tomar cachaça, ele vai querer beber todo dia, então assim, muitos abusivos de substâncias e essa relação de substâncias com os somáticos são muito comuns para o corpo masculino. Então, a gente tem aí muitos subdiagnósticos nessa área de pessoas mentais, subnotificação e é pouco valorizado, até porque existe um estigma muito grande de você falar que tem algum problema mental. Então, quase todo ano, isso já vem acontecendo, uns três anos, eles chamam para a palestra da Petrobras com o tema burnout, ou transtorno mental. E depois, logo em seguida, eu sempre recebo vários ideios de funcionários que trabalham marcado nessas plataformas, 90% homens, e eles sempre falando de alguma coisa relacionada a transtorno mental, o estresse, a ansiedade, ou até mesmo podendo afetar áreas de sexualidade, como por exemplo, a pessoa tem potência sexual, baixa de bebido, tudo questões relacionadas a aspecto mental. A gente trabalha junto lá com a psicóloga e aí eu vou passar algumas perguntas para elas, como vocês viram na primeira palestra, a gente tem que ter um atendimento e um cuidado interdisciplinário, seja em todas as áreas, também falando da parte de saúde do homem. Então, a gente fez uma pesquisa, que foi parte da dissertação, que o professor Inés até citou logo na primeira apresentação, com um trabalho que eu entrei feito com homens, trabalhadores, moradores, de uma cidade no interior de São Paulo, um polo no Berê, e lá a gente encontrou cerca de 20% desses homens suspeitos de transtornos mentais comuns. O que são transtornos mentais comuns? Vocês vão ver depois no folder que vocês participaram da pesquisa, vocês podem ir na cadeia. Inclusive, isso foi uma demanda de vocês, que a minha cadeia, no meio da pandemia. Então, novamente, eu estou aqui atendendo a outra demanda de vocês participando dessa disposição. Então, a gente percebeu que parecia ter uma associação de alguns indicadores socioeconômicos assistindo de vida com transtornos mentais, nessa dissertação. Quais? A gente vai falar já já. Então, é interessante no aparqueiro. Esses homens, eles eram homens que... Eles não iam muito à consulta médica, não buscavam a ajuda médica, faziam muito uso de chás, coisas naturais para poder não ir ao médico, automedicavam-se. Eles também tinham problemas de reconfortamento abusivo com o uso de tóxicos e também não se proteger em relação ao uso de preservativos e ISTs. E a gente percebeu que, além disso, esses fatores, que são variáveis que a gente investigou, que estão aí, tem filhos, hábitos alimentares, tudo isso aqui a gente investigou. E quem estava com suspeição tinha muita relação com desemprego, se alimentar mal ou insuficiente, usa, inclusive, de álcool e drogas. Ter poucos amigos, foi o que a gente estudou também, o apoio social, que é muito importante para o homem. As pesquisas dizem que o homem, quando ele tem uma companheira, um companheiro, e que viva com aquela pessoa pela vida dele, o que vai acontecer? Ele tem uma sobrevida maior, quando comparado aos homens que não têm nenhum tipo de companhia, não vive menos. E uma outra coisa, sempre falo dos meus alunos, que hoje eu estou até controlando para não falar muita besteira, porque minhas aulas são tipo stand-up, todo mundo vê o tempo todo, mas o que acontece é que aquela frase que diz que o homem é um sexo forte, é um sexo frágil, está completamente errado, tanto do ponto de vista psicológico, que as pesquisas indicam, quanto também do ponto de vista genético e biológico, né? Porque a mulher tem um cromossomo X, que está muito esse auditório, assim falando, uma analogia grosseira para todo mundo entender, ela tem dois. Se um cromossomo falha, o outro assume lugar para poder curar, entre aspas, ou tentar assumir a função que o outro cromossomo perdeu. Então, a mulher se recupera mais fácil do câncer, de alguma falha genética, de alguma coisa que acontece, que pode afetar o sistema imune dela e por aí vai. E o homem tem um cromossomo tamanho de um dedo comparado a esse auditório. Aí o que acontece? Ele vai encolhendo ainda com o tempo, vocês devem estar estudando genéticos, tem a louca ou irmã, afetando aquele tamanho. A função vai perdendo. Tem aquela história de quando um velhinho atende o telefone, é uma velhinha, mas você não sabe se é homem ou se é mulher, porque a voz é igual. Então, isso é engraçado. É isso que eu falei, eu estava me controlando. Então, isso é para mostrar que essa coisa, o apoio social da mulher é maior, a mulher se cuida mais, e a mulher tem um papel muito importante na saúde do homem. A mulher que eu falo, seja a mãe, a esposa, a irmã, algum parente. Então, esses homens, dessa pesquisa que a gente fez, tinham uma percepção baixa de apoio social. Então, a gente utilizou um questionário, foram todos os questionários validados, né, para medir isso. E no grupo estudado, a gente viu essa percepção de moderada para baixa. E uma possível associação entre esses transtornos mentais comuns, que é a pessoa, tem dificuldade de concentração, dificuldade para pegar no sono, tem pensamentos confusos, tem problemas gastrointestinais, mas é uma série de sinais e sintomas, são 20 itens, e eles somados, se você tiver um certo score, para um momento diferente, para a mulher outro, você vai ter uma suspeição de transtorno mental. Em sétimo lugar, aí as doenças do aparelho genitulinário. Então, aparece aí, 44 mil, cerca de 45 mil óbitos, e a principal causa é a insuficiência renal. E aí, a gente coloca, por exemplo, o homem, bebe pouca água, não para para se hidratar, consumo de industrializados e útero processados, muito sal, conservante e tudo, e bebida alcoólica, que ele tira a água do corpo, né. Aquela história, é a cerveja diurética, coeta, ele leva junto um monte de coisa que seu corpo precisa também. As neoplasias em oitavo lugar, novamente fazendo aquela crítica, se está tão longe, por que se a se fala disso, do novembro azul, né. E aí a gente pensa, que tem neoplasias aqui, de outro lugar, traqueia, bróquios e pulmão, também importante a gente lembrar. Então, aqui tem alguns fatores associados, na idade, acima de 50 anos, histórico familiar, câncer de próstata, cor da pele, usualmente quando pele escura tem mais casos, e obesidade. Eles sabem que o excesso de células de gordura vai impedir uma boa vascularização do corpo, assim como produzem hormônios ruins, que podem levar também a ter outros problemas de saúde. E aqui está uma série de pesquisas, por exemplo, essa do mestrado, que gerou cerca de 30 a 40 artigos publicados. Então, se você colocar saúde do homem, de óculos de liso de linfano, você não achou um monte de coisa, são vários artigos publicados. Cada trabalho que a gente faz, ele gera muito produto. Então, por exemplo, a gente já estudou dessa cidade, que eu falei para vocês, do interior de São Paulo, o trabalho do Felipe, a gente junto fez um TCC e um PIBIC, sobre pressão arterial desses homens, os olhos do SUS, onde a gente encontrou pressão elevada, em vários fatores associados, que a literatura já diz, que vocês já conhecem, sedentarismo, tudo e mal, alimentação ruim, percepção de qualidade de som ruim, que foi uma dissertação da Fiocruz, desse banco de dados, suspeição de burnout entre esses homens, como o TCC daqui da escola, do Luiz, aspectos físicos sociais, em relação ao sedentarismo, e exercício físico, também a gente viu. Essa parte do hidroviário, foi um trabalho bem grande, o professor Benizete, o professor Eneste, também ajudaram, na época, precisar de tirar a licença, e a gente fez vários trabalhos, com esses funcionários das barcas, também 90% homens. E aí, a gente identificou, estresse elevado, baixa percepção de apoio social também, se alimentar mal, dormir mal, utilizar substâncias abusivas, substâncias e substâncias se repetem. O estresse psicossocial, relacionado ao trabalho, ele tem uma influência muito grande, na vida toda, das pessoas. A gente fala um discurso masculino, esse aqui foi o primeiro trabalho, que eu vi, junto com a Benizete, que está aqui, e, que foi o que a gente fez, com o trabalho, da reação da residência, que foi publicado em 2015, e foi justamente, interessante, que foi sobre, a saúde do homem, busca de atendimento, na atenção básica, e saúde dele até hoje. o PNF de Niterói. E ali, o que estava associado a essa busca, esses homens buscavam atendimento, com, quando eles tinham, quando eles eram mais velhos, a escolaridade, mais baixa, quando não tinham esse grupo social, e quando tinha alguma referência de uma humildade no cadastro, ou seja, lá fazendo acompanhamento de diabetes, de pertenção, e mesmo assim, porque alguém, com certeza, forçava essa pessoa a ir lá, provavelmente, a alguma mulher. Então, continuando com as pesquisas, entre os hidroviários, a gente viu também o Abnaut, uma significativa prevalência, acima de 20%, o apoio social para as pessoas mentais comuns do homem interior de São Paulo, a gente viu cerca de 20 e poucos por cento, foi até baixo, porque eu estudo, muito isso, estudo professores e também enfermeiros e os professores é mais alto ainda do que enfermeiros a prevalência do transtorno mental comum. Diabetes, entre esses homens também foi visto, pré-diabetes, diabetes, transtornos mentais marítimas, a gente já falou, e o último trabalho que o senhor Benizete participou da banca foi uma reflexão sobre a teoria do déficit de autocuidado de hidroviária, hora e saúde do homem. Então, a gente teve até hoje esses trabalhos mais de 50 artigos publicados em revistas com o tema saúde do homem. Então, para a gente refletir e pensar um pouco, porque a gente já falou da formação e da graduação, profissional de saúde ou mesmo para a população em geral, é importante a gente falar de saúde do homem só durante o direito de novembro? É uma coisa que não faz sentido, por isso que eles pediram até esse tema para a gente falar mais sobre saúde do homem. Mas a gente vai lembrar que existem outros fatores relacionados, que não é, é uma questão mais cultural. E pensar a respeito da prevenção do câncer de próstata apenas no respeito das questões e outras questões que matam, também seria só isso, importante? Existem outros fatores, existem outros, a gente fala que existem vários determinantes sociais de saúde que estão envolvidos na gênese das fluências, que não é somente um item que vai causar uma doença. Como falei para vocês, ambiente. Então, por exemplo, a palestra anterior teve várias coisas que foram faladas muito importantes que foi só levando e tinha no canal, tem no nosso canal do projeto de extensão. Resíduos hospitalares, por exemplo, tem lá, vocês podem assistir o que é feito com o registro, com o resíduo hospitalar. Mas chamou muita atenção na hora que a gente falou de ambiente que ia na mesa anterior. Porque esse ambiente que o homem está exposto, seja de um ambiente corporativo tóxico, no sentido tóxico psicologicamente, também tóxico por ser, às vezes, um ambiente impróprio do trabalho. Pouca ventilação, ter acesso à luz, situações geradoras de estresse, situações conflitantes. E a grande questão é quem trabalha com isso, quem ouve esse público. Porque mesmo em grandes empresas, você tem um psicólogo para não ser quantas mil pessoas que não vai atender aquela demanda. E mesmo em instituições públicas, você vai ter dificuldade de encontrar atendimento fácil para ser ouvido e ter atendimento psicológico. Aqui a gente está até inaugurando essa semana, que os senhores e os senhores e os senhores estão aqui também. A gente está inaugurando espaço de promoção da saúde e a gente vai tentar acolher vocês e ter essa escuta também. é uma forma de a gente contribuir para promover a saúde. Então, o que eu estou dizendo nisso? O que a gente tem que refletir nesses desafios da formação, eles passam por ações de cuidado que vão além da instituição de cuidado, de suíte, por exemplo. Isso também passa para a pessoa. A pessoa que tem uma corresponsabilidade, aí entra na definição de humanização. o atendimento humano tem uma co-participação desse homem que é um sujeito ativo na busca do cuidado dele. Se ele vai ao serviço de saúde porque ele tem um atendimento técnico, é só isso que ele vai ter. Eu venho aqui medir a glicemia, venho a infecção, vou embora. Mas eu também quero orientações para ver como é que eu posso melhorar minha saúde, minha condição de vida. Muitas vezes isso não acontece. Aí começa o problema que eu falei para vocês, da questão cultural. Então não é algo só porque o homem também busca. É porque existem outros desafios que a gente vai falar mais para frente. Então, o perfil do público masculino é aquele que cuida menos da saúde quando comparado às mulheres. Aí, por isso que vocês não vissem, por eu citar muita epidemiologia, então tudo eu falo quanto comparado. E a gente está sempre comparando alguém. Considere-se imune as doenças quando comparado às mulheres em outros grupos e invulnerável. associação se adoecer ou mesmo se cuidar com uma fragilidade. Então vai menos ao serviço de saúde, para ações preventivas e muito mais para serviço hospitalar quando a porta já foi arrombada, quando já tiraram o cadeado da porteira. Então, já está tudo aberto, agora eu vou. Se reluta, se recusa a expressão de sentimento de dor e sofrimento. guarda para si e isso vai só somatizando depois. Sofre de questões como depressão, ansiedade, frequentemente em silêncio. E aí vai apagar essa mágoa a mãe, como eu falei para vocês, a cachaça, para não falar álcool, drogas e outras coisas. Uma propensão a vício quando comparado ao corpo feminino. E aí a gente percebe a saúde do trabalhador, como eu falei para vocês, como é que o homem com cuidado é a sua saúde? Então a gente vai ver aqui, o cara vai lá trocar um fio no poste, ele está lá grávido já, encosta a barriga lá, de suminha, o pau apoiando ele ali, o outro também, na gravidez dele é de quatro meses, aí o outro se amarra. Então esse é o cuidado que o trabalhador, o homem tem. Segurança do trabalho, geralmente é simples. Tem mais, mais segurança. Em primeiro lugar, fazendo solda em caminhão de botijão, segurança do trabalho amarrado no fio, vira e mexe e você vê o homem tentando fazer um gato de algum lugar e cai e toma um choque ou alguém que joga. Aí esses memes são maravilhosos. Um dos projetos que a gente tem feito com criança e adolescente é o Porquê Será? Tem isso, tem meme. Aí esses memes que trazem a desgraça, eles servem para a gente rir, mas traz uma reflexão profunda contra isso. Você vê um homem que vai lá fazer um gato, tem uma proteção, pega um fio, vai explodir, tudo é igual ao anjo. Só que sobreviveu, aí ele vira meme. Mas se faz várias discussões. Por que o cara está fazendo aquilo? Ele precisa da economia? Por que ele chegou aqui de ponto? Por que aquela situação está acontecendo? Então isso tudo é importante a gente pensar. E aí a gente percebe, muitas outras coisas que sempre vão acontecer e aí os técnicos de segurança do trabalho devem enlouquecer. Esse aqui é um meme, eu vi do jacaré que viralizou usando o jacaré como arma de briga. pegou um jacaré e um cara vem para cima, vai sair da porta da conselha. E esse aqui também foi recente, passou na NJ desses dois que teve um quebra-pau e lupa por causa de atendimento. Então o cara vai lá para buscar o atendimento que está com dor ou com problema que era para ser prevenível, e ele já chegou um problema maior. Aí ele não consegue atendimento como ele quer, se irrita e vai lá e coloca a sua masculinidade para fora e começa a brigar. Aí quebra coisa do material de serviço de saúde, cadeirada e tal. Então isso aí, assim que o homem expressa a sua raiva e cuida de si. A gente vê ali, o homem e o álcool é uma relação muito comum que a gente vê as pessoas andando de lado na rua. Olha lá, está vendo essa aqui, a marcha atlética? As pessoas falam sozinhas, aquele walk and dad. Então a gente vê muito isso também. E o homem no trânsito? Também é outra coisa que eu gosto de trabalhar muito com as crianças e adolescentes. Parece que quando o cara tem um carro ou uma moto, ele vê um super homem. Ele está protegido com um escudo de proteção, ele vai fazer o que ele quer. Ele é invencível, é uma arma. Aí que é esse meme ali, né? Não sei. O cara vai lá com a porta, tropela um monte de gente e tal, não sei. Então assim, o homem briga muito no trânsito e também sofre muito acidente vem aquelas causas externas que eu falei para vocês em primeiro lugar. E o homem no SUS é impressionante quando vai tomar uma vacina. Desmaia. Já viram os vídeos, né? Aí estava o treinador físico, o cara todo musculoso, aí coloca a rua e ele cai. Vai ser uma coisa interessante lá em Rio de Janeiro que vocês vão conhecer depois, já vão falar do tomos avançados da UF. Aí eu fiz um estágio lá para ficar um mês, fiquei três meses e meio, foi muito interessante. Uma coisa que chamou muita atenção foi um homem trabalhador que coletava a castanha do Pará, deu uma faca usada para poder abrir o isso, né? E cortou essa parte toda da mão. Aí eu estava aprendendo na época lá, a diretora me ensinou a dar conta e tal, explicou como é que fazia. E aí eu achei incrível, o cara aguentou uns dez pontos internos, vinte e cinco externos, solução fisiológica, anestesia, um monte de coisa e na hora que foi dar o desentacil, ele desmaiou. Então, assim, é uma coisa que é muito interessante, o homem com o SUS. Ah, o homem quando fica doente, pega um resfriado ou alguma coisa, eu estou morrendo. E o exame de próstata, né? Que é o mais... É um apêmico técnico. A falação do homem é novembro azul, exame de próstata. Aí já aparece ali o exame de próstata no SUS, esses membros comuns. Eu não quero injeção, eu tenho medo de agulhas. Aí é aquele todo agulhado, o corpo inteiro tatuado. E essa aqui é a vasectomia pelo SUS, que o homem também gosta muito de falar. Toda vez que fala de homem, tem que lembrar das áreas do órgão sexual. E, na verdade, aqui falando tecnicamente como é que é feito o exame de próstata, por várias posições, quem tem aí já mais de 40 anos deve fazer o exame, quem tem antecedente familiar deve se supreter ao exame de próstata. Hoje em dia já tem outros exames complementares, mas o padrão ouro continua sendo o exame de toque mais do PSA. Então, não é para correr. Então, PSA, o exame de toque, o exame de lina, o ultrassom e óxido. Então, a gente falou de próstata, a gente fala de saúde do homem. Então, muitos hábitos estão associados a tabus sociais quando a gente fala de saúde do homem. Então, por exemplo, isso não é coisa de homem. Homem não chora. Homem tem que sustentar a casa. Seja homem, isso é coisa de mulher. Homem não leva esse afogado para casa. Então, essas frases que vocês escutam muito. E a visão de saúde e doença da sociedade, muito bem quantilista, que a gente acha que pode ser comprada, mas, na verdade, ela tem que ser conquistada e mantida, a gente acha que não ter nada, você não está doente. E da mesma forma que se aparecer alguma coisa, você está doente, no caso do homem, você vai morrer. Tipo, só que tem a intenção. Ah, eu vou morrer? Entendeu? Alguma coisa assim. Então, o exemplo que a gente escuta muito é quem procura, acha. Eu acho muito engraçado. Isso é óbvio, né? Porque quem procura fica saudável. Quem procura evita complicação. Quem procura evita que está doente. Quem está doente é que procura médico. Por que procura médico? Automedicação, o tempo todo. Isso não é nada, não é insônia. Quando vai ver, já está com um dente ruim, aí virou um excesso, aí virou uma infecção maior. Isso é coisa de mulher, ficar indo imposto. Fraco, não aguenta nada. Então, a gente tem aí vários paradigmas de saúde, que isso é importante a gente falar. O tempo todo de saúde coletiva, eu falo, que é um paradigma biológico, que é o básico, que vocês vão estudar na universidade o máximo possível. Vocês vão ter algumas pessoas loucas, igual a gente, o tempo todo para tentar derrubar o paradigma biológico, mas não é derrubar no sentido de que ele não vai existir, ele sempre vai existir, mas existem outros paradigmas que já estão aí e que a gente está cada vez mais tomando força. e se apreendendo dele, como a Lívia Délian falou. Então, por exemplo, a gente hoje fala de um paradigma antropossocial ou de bem-estar. Porque, por exemplo, o que é saúde para o índio, não é o que é saúde para uma pessoa que mora em uma cidade grande, que não é saúde para um homem que mora no interior e assim vai. Então, tudo vai ter uma diferença muito grande de acordo com os determinantes e a percepção de saúde e doença. Então, muitas pessoas vão pensar que saúde é ausência e doença, ou não ter nada, e não sentir nada. Mas, na verdade, a saúde, ela é múltipla, múltiplos fatores, múltiplas facetas que compõem essa vida, essa qualidade de vida. Um paradigma social está muito voltado para... É, faltam quatro minutos no meu relógio. Aí, o que acontece? O paradigma social está muito voltado para essa parte de você ter que trabalhar para produzir dinheiro e isso viver bem. Na verdade, você está perdendo tempo de vida e vendendo o seu tempo de vida. Então, o que a gente pode fazer para intervir? A gente tem que trabalhar e desenvolver atividades em ambientes que os homens se sintam confortáveis para poder ter atendimento em saúde. Então, em clubes, em igrejas, no seu ambiente de trabalho. E lembrando que a atenção básica é a porta de entrada para tudo. Então, aqui eu peguei um exemplo que tem gente que se aguentar tem nada a ver com saúde do homem, mas aqui eu quis falar de atenção psicossocial, urgência e emergência, doenças crônicas e pessoas com deficiência. E lembrar que esse cuidado feito ao homem ele é de uma forma, ele é gerido de uma forma integral pelo sistema. Então, você tem nível primário, secundário, que você, como eu fui falar também na primeira mesa. Então, você sempre vai ter um sistema de referência e quando referência e regulado de onde você vai para a UPA e vai ser encaminhado para um setor de maior complexidade, uma coliclínica, depois para um hospital e por aí vai. Até mesmo a atenção domiciliária. Importante a gente enfatizar aqui o público por motivo de adoecer e morrer mais e ser um público mais frágil, digamos assim, do ponto de vista biológico e de ter essas doenças, eles deveriam ter o ato de prevenir mais o que a gente observa. Então, continuando com as possíveis soluções, exercício físico, 150 minutos por semana, diminuição do consumo de álcool, consumo de sódio, diminuir, ultraprocessado também, alimentação natural, comida é arroz, feijão, legumes e verduras. Se você come qualquer coisa industrializada, aquilo não é comida, não é alimento, é produto alimentício e isso é muito complicado de entrar na cabeça da gente, porque ele é feito para você achar gostoso e comer mais e aí você morre mais cedo. Então, busca a prática de prevenção como aferição da pressão, exames, perfil lipídico, estimula aí o serviço de saúde, pelo menos uma vez por ano, inclusive por parte das empresas que vão fazer com que esse trabalhador ou esse homem busque atendimento, estimula a formação de grupos comunitários para poder lidar com esse sofrimento relacionado a vícios e a gente teve até mesmo discussões relacionadas à paternidade consciente que vem avançando no mundo, estimula a formação de redes, seja de esporte, nas empresas e isso tudo indo até o público masculino. Grupos específicos como a família, grupos religiosos, se sentir, o homem se sentir rodeado de aspectos positivos, que possam indicar a ele e encaminhar para o serviço de saúde. Proporcionar um beijo e horário favorável do atendimento diferenciado a esse público, o que é interessante na história das políticas públicas lembrar que o SUS foi criado, mas antes de ser originado o SUS, o sistema de atendimento de saúde era para quem trabalhava e quem tinha carteira assinada. O que aconteceu com a criação do SUS foi uma inversão de atendimento, digamos assim, de horário, porque é o trabalhador e o SUS funciona no horário que o trabalhador e que a maioria dos homens não podem ser atendidos. Então, isso é uma coisa para a gente pensar também. Incentivar profissionais de saúde a inovar suas práticas relacionadas ao novo e para o SUS, que não é só a doença de próstata, e alguns avanços que a gente tem é a busca da equidade de gênero, o posicionamento no automachista, a licença à paternidade, esses papéis do homem, na família e na sociedade que tem notificado muito, os horários flexíveis que vêm ocorrendo com o home office, isso facilita o homem ter mais tempo a ajudar em casa no papel de trabalho doméstico, percepção da necessidade de se cuidar, isso vem aumentando com essa coisa de academia, dessa coisa de cuidar do corpo, de certa forma isso acaba fazendo com que a gente tenha um olhar mais voltado para a prevenção, porque você vai estar fazendo exercício físico e isso também ajuda muito, e ter uma visão do paradigma ampliado de saúde que perpassa esses determinantes todos, que eu falei para vocês e a gente viu logo nisso. Então a gente tem avanços estudos das ciências sociais que dá conta disso, psicologia, fisiologia humana e também no ambiente. Uma coisa curiosa que também tem lá no nosso canal para vocês verem depois é, desde a década de 70, quando teve essa liberação da libertação sexual das mulheres de controle sobre o seu corpo e usar anticoncepcional, esse anticoncepcional sintético não absorvido pelo corpo ele é eliminado nas águas e as águas elas são reabsorvidas que são águas de reuso que a gente bebe. Então o homem desde a década de 70 bebeu um homem sexual feminino. A gente tem vários fatores interessantes relacionados a isso e também tem um vídeo lá no nosso canal falando só sobre isso. Então em síntese, os aspectos culturais entre conceitos e da própria organização do sistema imperem que o homem tenha acesso fácil. As redes de atenção e saúde tem um papel importante depois a gente vai ver aqui para nossos colegas. A integralidade do SUS está aí para poder atender isso. A integralidade do cuidado é o papel dois enfermeiros e enfermeiras que vocês serão futuros formados e tendo esse cuidado o mais integral possível ouvindo essa pessoa o núcleo de atenção à saúde da família as redes e teias de atendimento sistema de referência ou má-de-referência o papel da família e da mulher e educação desde a escola até a universidade. Isso é muito importante começar a falar agora para poder depois quando a gente tem um futuro melhor relacionado a essa parte de saúde do homem. Aqui foi o infográfico do SUS que depois vai estar disponível no meu notamento de conta dv. Esse aqui é o resultado da pesquisa que vocês podem ter acesso pelo QR Code uma foi o trabalho de Cecília Júlia que foi sobre o estresse aqui de acadêmicos de enfermagem e o outro foi o resultado da dissertação de registrado que aí já estava falando do transtorno mental comum vou entregar daqui a pouco cada dia para a coordenadora simbolicamente esse material. Aqui estão nossas redes a gente tem o nosso canal o nosso canal de contato espaço aberto para a saúde de UF onde tem lá todos os nossos projetos a gente tem um projeto de ensino que não apareceu aqui na apresentação do MEP mas o projeto de ensino saúde na universidade já atendeu a mais de 4 mil pessoas pelo Brasil inteiro fazendo cursos de qualificação cursos de aprimoramento oficinas inclusive esse mês já vão ter dois a gente tem participantes do Brasil inteiro e também alguns países do mundo também está gerando outro ativo que vai sair desde que vem essa iniciativa que foi gerada por vocês que pediram para ter um projeto de ensino durante a pandemia então isso tudo vocês encontram nessas redes aqui e nesse QR Code vai aparecer para vocês agradeço a atenção muito obrigado agradeço a todos e aí Obrigada.